Ajeitar o mate aqui, como é que estamos meus amigos? Tô ajeitando meu amargo tradicional Pra mais uma prosa com vocês de histórias não contadas na escola Me chamo Marcelo Valerão E esse é o nosso canal Prozendo com a História Ali ao fundo, se vocês olharem, eu tô com o meu cavalo gateado Dando uma delgaçada, pendurado no arvoredo das casas E fazer hoje com vocês um capítulo de expressões galponeiras Expressões que de vez em quando tu lê algum livro sobre o Rio Grande do Sul De vez em quando tu lê algum texto ou escuta alguma música E ouve essas expressões e acaba recorrendo ao Google Ou Google, como se fala, ou Gogol, como era o escritor russo e tudo mais E daqui eu escolhi seis palavras aleatórias Para tratar com vocês e dar exemplos dessas palavras Algumas delas estão mortas no nosso vocabulário Mas outras ainda seguem vivas e fortes Nesse nosso mundo velho sem fronteira Que recorre Uruguai, Argentina, Sul do Brasil E onde quer que ele gaúcho ainda sobreviva com seus descendentes Mas, bueno A primeira expressão, meus amigos Eu até vou pegar aqui Uma parte dela que nós temos Que é isso aqui Isso aqui é um sincerro Que a gente trata É um sino pendurado No pescoço De uma égua madrinha Ele tinha um pêndulo aqui Esse já é muito antigo Feito de bronze, né E tinha uma argola aqui em cima Onde é que se passava um tempo E dava um sinal bastante característico Olhem só Este sincerro aqui Ele ainda é utilizado Hoje em dia no Nordeste, por exemplo É atado no pescoço das cabras É atado no pescoço das ovelhas Para os pastores Muito famosos que nós temos No nosso Nordeste brasileiro É atado também no pescoço das vacas leiteiras Em algumas regiões do país Mas para nós, no sul especificamente Ele tinha uma finalidade Que era utilizado no pescoço das éguas madrinhas E quem é que era uma égua madrinha? Era uma égua Com cria ao pé Ou seja, tinha um potrinho amamentando Ao qual, pela natureza Quando nós temos uma égua com cria É natural que o restante da manada de cavalos Acompanhe ela É uma forma assim dela proteger Não só sua cria Mas ela serve como uma proteção para o bando Assim como o pastor Que nós chamamos que No popular é cuiudo Também protege o bando Que é a manada de cavalo Então as pessoas mais antigas Nas estâncias Elas atavam No pescoço desta égua E dava esse sinal característico Onde se tu encontrasse pelo badalar do sino A égua madrinha Tu encontrava o resto da cavalhada Nessas estâncias Nessas marias gigantescas Em tamanho Nosso estado E nos nossos países Que compõem o pampa sul-americano A segunda palavra Ela se refere também a cavalo É o que se chamava antigamente De cavalo rei uno Hoje essa palavra está praticamente morta no vocabulário Mas o que é um cavalo rei uno? É um animal que não se sabe o dono que ele tem Serve para cavalo ou então para res Para vaca Cavalo rei uno Antigamente No início Na formação em nossas guerras de fronteira Eles eram cavalos utilizados pelo rei Nas suas tropas Cavalo del rei Ou seja Ele tinha a ponta da orelha cortada E era solto em uma manada Sendo de fácil identificação esse animal Quando as tropas iam recorrer Pois não podemos esquecer de um detalhe Que o cavalo e a cavalaria Ou melhor o cavalo Foi um instrumento de guerra Até meados de 1940 Quando se tem pelos anais da história A última carga de cavalaria Que foi das tropas polonesas Contra a famosa Blitzkrieg Dos nazistas alemães Salvo muitos e muitos Festivais que ainda mantêm viva A tradição do cavalo Na civilização ocidental e oriental O gado orelhiano é aquele que se trata Que não tem marca nem sinal A marca é um ferro quente Que tu queima a pele do animal Com as iniciais do seu proprietário E o sinal é um corte Que tu dá em uma orelha Ou nas duas orelhas Então quando o animal não tinha marca Nesse sinal era chamado de orelhiano Em homenagem Disse As lendas que em homenagem A Cristóvão de Mendonça e Orelhiana Um daqueles que pelos nossos vídeos Foi que introduziram o gado No Rio Grande do Sul Um padre jesuíta Uma das fontes Um sinuelo é uma ponta de gado Uma ponta de gado é 10, 20, 30, 40 vezes Mansas Que conhecem uma região Conhecem uma querência Então se tu tem que fazer um transporte De uns animais De outro município Para aquela querência Onde esses animais já são habituados Tu pega essa ponta de gado Leva para o local Que tu quer trazer os outros E traz todos juntos Como eles já vão conhecer o caminho Eles servem como guia Para o restante da tropa E com isso Eles também evitam De ter prejuízo Em perder algum animal Dessa troca Até hoje Ainda é usado Sinuelo Nas volteadas E tropeadas Que nós temos No centro-oeste Do Rio Grande do Sul No centro-oeste Do Brasil Desculpem E também Na região Do Pampa Argentino E em muitas Localidades Do nosso Rio Grande Como também No Uruguai É claro Porque é o trato De países irmãos Paissanos Forjados Na mesma luta E nos mesmos ideais Apesar de serem colonizados Por países diferentes No além mar E agora O nome dessas profissões Que nós temos Que se referem Aos tempos de Formação Da fronteira Que também Eram utilizados Um dos nomes Eu até fiquei Meio assim De orelha parada Quando eu li A primeira vez Ele Eu estava no ensino médio E li Um livro De literatura Nacional Literatura brasileira Foi do início Do meu gosto Pela leitura Porque antes Tu não tem Muito gosto Por leitura E tudo mais José de Alencar O gaúcho Até indico Para vocês Lerem esse livro Porque ele trata Assim de momentos Na história Do Rio Grande do Sul Lá por 1845 1860 De que dificilmente Nós tínhamos Literaturas regionais Nesse período O José de Alencar É um escritor famoso Do Brasil Ele é um representante Do romantismo Do período romântico Brasileiro Olhem só Que coisa gaúcha Falando até Em literatura Mas a gente gosta E do que o cara gosta O cara estende O cara estende a prosa Por duas, três horas Meus amigos E nesse livro Que tratava Do gaúcho Contava com um romance Normal Tudo Não é pra época O vilão O mocinho Também a mulher Que tinha um caso E tudo mais E falava-se ali De bombeiro Tchê Quando falou em bombeiro Eu pensei Ué, mas estão apagando O fogo Dessa louca Tchê Perdão da palavra Né Essas minhas palavras Muito coloquiais Mas estão apagando fogo O que que está acontecendo Bombeiro Nada mais é o bombeiro Do que em momentos De movimentação militar Aquele sentinela Que serve também Pelo mesmo nome Mesmo significado Que fica cuidando Do movimento Se tropas inimigas Vão atacar O seu agrupamento Ou também Ele cuida A movimentação Das tropas inimigas Ele bombeia Ele vê Daí Muitos antigos Eu cheguei a presenciar Em falarem Dessa forma Veja fulano Ou mira fulano Bombeia aqui Esta coisa Bombeia Veja Que vinha de bombeiro Uma palavra já morta No nosso dicionário E no nosso linguajar Rio Grandense Ou melhor Linguajar regional E por último A palavra que ela Estende fronteiras Que é Vaquiano El Vaquiano Aquele conhecedor Exímio do lugar Que tem um mapa geográfico Em sua memória O Vaquiano Ele servia como Um guia Experimentado Para as tropas Pois ele sabia Quando o mato Era muito fechado Ele sabia Quando tinha um val Um cruzamento Num rio Onde as tropas Não iriam se afogar Ele era um exímio Conhecedor Da região Tanto do clima Quanto dos aspectos Geográficos Daquela região Bom Bom meus amigos Por enquanto é isto Por último Eu vou encerrar aqui Mostrando uma peça De um período Que nós tivemos Na nossa história Do Rio Grande do Sul Que era o período Das tropiadas De mula Que podemos abordar Isso aí Futuramente Em um episódio E aqui nós Temos um freio De domar Mulas Notem bem O tamanho Do bocal Do freio O bocal É esta peça Onde é que vai Na boca Do cavalo Isso aqui É três vezes maior Que um bocal Normal De freio E aqui nós temos As pernas Do freio Este freio Tranquilamente Tem uns 120 anos De uso Eu achei ele Em uma tapera Muito antiga Na região E ele está até gasto De tanto ser usado Na história A qual foi dada A função a ele Agradeço a todos Peço para vocês Aquela coisa Sempre chata Que é tu dar o teu like Tu te inscrever Tu deixar o comentário Aqui embaixo Pois eu fico muito faceiro Quando tu deixa Algum comentário Pois é dessa forma Que nós construímos O conhecimento E agradeço a vocês Por mais esses episódios De histórias não contadas Na escola Com um pouquinho Da cultura E da formação Do nosso Brasil Moridional Um forte abraço No coração de cada um Fiquem com Deus E fiquem com a luz Até o nosso próximo episódio